Manso que dá gosto, com um papel extremamente funcional, ele foi trazido do Chile para substituir o muchachio de Santa Angélica, que na época já estava com idade bastante avançada. Os primeiros produtos dele estão correndo este ano, e a boa notícia é que dessa turma, dois animais já credenciaram. Vocês sabem de quem eu estou falando? O araucano foi importado por nós em 2009, ele cobriu muito pesado as nossas éguas, ele nos deixou uma genética bastante interessante. Vamos ficar com uma reserva de cobertura de 12 animais por ano, que vai nos permitir dar continuidade no projeto que temos em cima dele.